Música Ó vinde em meu auxílio, Senhor apressai-vos a salvar-me, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Altíssimo Senhor, Criador de tudo o que tem que ser Eu vos louvo e desejo dar-vos muitas graças pelo benefício que fizestes à natureza humana Mandando aos Espíritos angélicos, príncipes da vossa celeste corte Que nos defendam, assistam e guardem E vos peço perdão por não corresponder a este benefício, o que muito me pesa Pelos merecimentos de vosso Filho Jesus Cristo Vos rogo que acolheis meus pedidos Que pelo santo anjo da guarda do Brasil, vos faço nesta novena Vos peço também a graça de seguir o exemplo do anjo Desta nação, na pureza, fidelidade e prontidão Com o que vos serve, vos ama e vos louva sempre Pedido do sétimo dia, rogando a Deus pela conversão dos pecadores Gloriosíssimo príncipe angélico, designado pelo Altíssimo Para guardar e proteger nosso país Pedir a divina piedade, que como Pai amantíssimo das suas criaturas Use da sua misericórdia liberalíssima com todos os pecadores Primeiramente com os deste país Para que se convertam e de coração o busquem E se arrependam, conservando-se na sua graça Pelos seus preciosíssimos merecimentos E de nossa Mãe e Senhora, Maria Santíssima Para que todos o amem e louvem Desde agora e para sempre Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Antífona Sobre as tuas murárias, ó Jerusalém Pois guardas que não se calarão dia e noite Louvando o nome do Senhor Deus deu ordens aos seus anjos Para te protegerem em todos os teus caminhos Oremos Deus eterno e onipotente Que em tua inefável providência Atribuístes a cada país um anjo da guarda Concedem-nos, vos pedimos Pela sua prece e intercessão Sempre nos preserves de todas as adversidades Por Cristo nosso Senhor Amém Gloriosíssimo anjo da guarda do Brasil Livrai-o de todo o mal E a minha alma dos inimigos dela Virtude a exercitar neste dia Sentimento pelas ofensas contra Deus Fazendo muitos atos de amor ao Senhor Por si e pelos pecadores Desejando poder satisfazer por eles As ofensas feitas contra o Senhor Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém A CIDADE NO BRASIL